O PLN 25 de 2024 dispensa algumas exigências e facilita o acesso a operações de crédito por pessoas físicas e empresas que foram atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Uma medida acertada do governo federal que propôs essa mudança na lei de diretriz orçamentária no sentido de ajudar o estado do Rio Grande do Sul, que é o estado constituído de povo trabalhador, empreendedores, que ajudaram inclusive a desenvolver boa parte do norte do nosso país, do nosso centro-oeste e também do nordeste. Então é justo que nós aprovemos todas essas medidas que venham a ajudar na volta da normalidade econômica e social do Rio Grande do Sul. As senhoras e senhores, senadores e senadoras que aprovam a redação final, permaneçam no encontro aprovado a redação final. A matéria vai à sanção. Parabéns a todos.